O iPad mini ainda não está à venda oficialmente no Brasil, mas a chegada desse novo modelo agitou o mercado de tablets e chamou a atenção para as telas menores, com 7 polegadas. No laboratório digital desse mês, o embate é entre os principais modelos dessa categoria. Uma pesquisa recente publicada no olhardigital.com.br mostra que os tablets estão no primeiro lugar quando o assunto é presente de Natal. E nunca houve tantos modelos e tantas opções nesse segmento. Também recentemente, a Apple, que inventou a categoria, se rendeu à concorrência e também lançou o modelo mais compacto de iPad. Até então, só existia o iPad de 9,7 polegadas. Agora, o Mini já está no mercado norte-americano com suas 7,8 polegadas. O modelo ainda não está à venda no Brasil, mas há boas chances de chegar por aqui antes do Natal. Com esse cenário em vista, resolvemos colocar frente a frente os principais aparelhos com tamanhos entre 7 e 8 polegadas. E a disputa foi das mais acirradas. Comparamos o iPad Mini com o Galaxy Tab 2 da Samsung, o BlackBerry Playbook da RIM e o IF da Positivo. Vamos aos testes. Tela e Touchscreen Esse é o quesito que primeiro chama a atenção. Afinal, quando o assunto é tablet, qualidade de imagem e sensibilidade ao toque são essenciais. No lançamento, muitos apontaram a tela do iPad Mini como seu ponto fraco. O que nós percebemos é que, em termos de qualidade de imagem, ela é praticamente idêntica à do iPad 2. Inferior, é claro, à do iPad mais recente da terceira geração, mas ainda assim de uma qualidade muito boa. Tanto é que, nesse comparativo, foi ela quem se saiu melhor, com cores mais vibrantes, contrastes mais definidos e maior precisão. Em seguida, veio a tela do Galaxy, um pouco à frente da do Playbook. Ambas oferecem resultados bastante bons na reprodução de vídeos e fotos e também em games. A tela do WIP ficou um pouco atrás, com um desempenho menor. Quando o assunto foi sensibilidade e resposta ao toque, a ordem se manteve a mesma. O iPad Mini apresentou a tela mais sensível, com respostas mais precisas. Logo depois, num empate técnico, aparecem o Galaxy e o Playbook, seguidos pelo WIP. Design Vários elementos que fazem parte desse quesito são subjetivos. Sempre vai ter quem goste de formas mais arredondadas, enquanto outros preferem cantos mais retos. Mas há elementos que são mais objetivos, e foram esses que analisamos. Entre eles, os principais. Peso e espessura. Aqui, novamente, o iPad Mini se deu bem. Apesar de ter a maior tela entre os analisados, ele é o mais leve. Pesa apenas cerca de 309 gramas. Em seguida, vem o Galaxy Tab, com aproximadamente 340 gramas. Depois, vem o WIP, com 398 gramas. O mais pesado deles é o Playbook, com aproximadamente 425 gramas. No assunto espessura, novo ponto para o iPad, o mais fino de todos. Seguido pelo Galaxy, pelo WIP e pelo Playbook. Processador e desempenho Aqui, o jogo embolou. Galaxy, Playbook, WIP e iPad trazem processadores similares. Todos apostam em chips com dois núcleos que rodam a 1 GHz de velocidade. Chama a atenção que todos trazem 1 GB de memória RAM. Todos, menos o iPad, que tem apenas 512 MB. Mas, apesar de uma aparente desvantagem para o produto da Apple nesse quesito, na hora do uso efetivo, a história mudou. O desempenho do iPad Mini foi superior aos outros. Em nossos testes, os aplicativos abriram mais rapidamente, os vídeos online deram Play mais facilmente e os jogos também rodaram melhor. Vale dizer que a diferença não foi tão grande assim, mas em todas as situações, o iPad esteve um pouco à frente dos outros três. A explicação para um hardware tecnicamente inferior, que ainda assim oferece desempenho superior, talvez esteja na integração com o sistema operacional. Como todos sabem, no mundo da maçã, tudo é feito em casa. O sistema operacional é o iOS e os aparelhos são feitos sob medida para que ele rode sem tropeços. Aqui vale uma menção honrosa para o Playbook. O tablet da BlackBerry também foi muito bom em desempenho, com transições bem rápidas entre os aplicativos. Por falar em aplicativos, isso nos leva ao sistema operacional. O iPad é controlado pelo iOS, que está na sua versão 6.0. O Galaxy e o IP usam o Android 4.0 Ice Cream Sandwich. E o Playbook aposta no Playbook OS 2.0. Câmeras Câmeras se tornaram tão importantes para os tablets quanto para os smartphones. Aqui, vitória do Playbook. Ele traz uma ótima câmera traseira de 5 megapixels. Na frente, outra com 3 megapixels. O iPad mini vem a seguir com uma câmera traseira de 5 megapixels e uma dianteira de 1.2 megapixels. O Galaxy traz uma câmera traseira de 3 megapixels. A dianteira é meio decepcionante, com apenas 0,3 megapixels. O IP traz uma câmera traseira de 2 e uma dianteira que também oferta 0,3 megapixels. Duração da bateria Esse é o outro item fundamental quando o assunto é tablet. Nos nossos testes, o iPad mini ganhou de lavada, com autonomia de cerca de 10 horas. Em seguida, praticamente empatados, vem o Playbook e o Galaxy, ambos com cerca de 8 horas de autonomia. O IP marcou cerca de 7 horas de autonomia. Preço Como sempre, esse é um dos itens decisivos no laboratório digital. E aqui temos um senão. O iPad mini ainda não está à venda no Brasil, portanto, não há um preço oficial para ele. Assim sendo, o olhar digital não pode recomendar a compra do aparelho. Dá apenas para dizer que ele foi o melhor em praticamente todos os quesitos, com exceção da seção de câmeras, na qual o Playbook levou a melhor. Evidentemente, quando chegar ao Brasil, essa qualidade deve ter seu preço. E é mais que provável que o iPad mini custe bem mais que seus concorrentes. É esperar para ver. Indo para os modelos que estão à venda por aqui, o mais caro é o Galaxy, da Samsung. Encontramos o aparelho com preço em torno de R$ 800. Em seguida, vem praticamente empatados o Playbook e o IP, com ofertas entre R$ 650 e R$ 670. Conclusão. Com o iPad mini fora da briga, a escolha ficou difícil. Na reta final, Galaxy e Playbook apareciam empatados. O tablet da BlackBerry surpreendeu pelas câmeras e pelo preço. O Galaxy levou a melhor no design e na tela. O desempate veio com o sistema operacional. O Android, que controla o Galaxy, é um sistema maduro. A loja de aplicativos do Google já é tão grande quanto a da Apple. Mas o sistema operacional do Playbook surpreendeu pela rapidez e pela precisão. Mas, nesse laboratório, apenas um leva a indicação do olhar digital. E ela vai para o Galaxy, da Samsung. Apesar do empate técnico em quase todos os itens, o design mais leve e mais delgado, além da maior variedade de aplicativos do Android, fizeram a diferença e determinaram. A escolha do Olhar Digital como o melhor tablet de 7 polegadas à venda no Brasil vai para o Galaxy Tab 2 7.0 da Samsung. O Playbook fica com o segundo lugar, seguido pelo WIP. Você concorda com o resultado dessa disputa? Tem algum dos aparelhos testados? Bom, acesse olhardigital.com.br e compartilhe suas opiniões e conhecimentos com a galera, hein? Participe! 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 Participe!